Pois é rapaziada, com certeza ultimamente você já deve ter ouvido a música Samba do Poli Música essa que viralizou nas redes sociais ultimamente pegando milhões de visualizações no período eleitoral, por exemplo, uma das músicas mais tocadas do país Mas você sabe quem é o Polêmico num desse hit viral? Se você não sabe, fique neste vídeo até o final que eu vou falar tudo o que você precisa saber Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Weasley Dessa vez você vai conhecer um pouco mais da história de O Polêmico, ele que está conhecido aí nas redes sociais com a música Samba do Poli Mas nesse meio de conteúdo eu gostaria de pedir para você que está chegando aqui agora, primeiramente seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, deixar o sininho de notificações e é claro deixar o seu like Para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Enfim, veja um pouco da história dele Davidson Nascimento Santos, popularmente conhecido como O Polêmico ou Poli Nasceu no ano de 1999 em Tancredo Neves, periferia de Salvador, na Bahia Hoje com apenas 23 anos de idade ele se tornou um fenômeno do bagode baiano Chegando a fazer mais de 20 shows no mês, somente seu perfil oficial no Instagram O artista já soma mais de meio milhão de seguidores no momento desse vídeo Só para você ter noção de como ele vem se destacando ultimamente Quem vê ele com esses números expressivos, não imagino o quão foi difícil sua trajetória até chegar aqui Na infância ele trabalhou diversas coisas Inclusive, antes mesmo de começar a se envolver na música Davidson trabalhava em um mercado de repositor Embora muitos cantores que nascem na Bahia primeiramente começarem a cantar Pagodão, Axé Ou até mesmo a Rocha por ser muito influente no estado Seus primeiros passos no meio artístico foi cantando funk E isso explica quando mesmo fala que tem MC Pozo e Orochi Entre outros artistas de funk e trap como suas referências musicais Posteriormente, Poli mudou-se para Guarajuba Onde seu pai vive e trabalha de caseiro E foi lá que ele passou a adquirir muita experiência com a música Isso porque seu pai, por exemplo, sempre teve banda de pagode Querendo ou não, a música já vem de berço E dando seus primeiros passos profissionalmente na música lá em Guarajuba Ele começou como dançarino e logo depois mudou para Beck Até que o mesmo pediu para seu pai montar uma banda para ele Que no caso, Playboy Hits Comparado a outros projetos que o Poli passou Playboy Hits era pequena, porém super necessária para seu amadurecimento artisticamente falando E como ele ainda não estava sobrevivendo da música lá em Guarajuba Davidson trabalhou diversas coisas Como por exemplo, de caseiro, trabalhou em pousadas, em barracas de praia, barman Entre diversas outras coisas Até que posteriormente ele acabou voltando para Salvador E morando em Tancredo Neves Sua mãe acabou lhe arrumando um trabalho de supermercado de jovem aprendiz Onde nesse meio-e, ele ingressou na banda O Amante E logo depois, O Metrô Na banda O Metrô, ele até se destacou com a música Online Metendo Música essa que viralizou após um meme Logo depois, ele saiu da banda e entrou em carreira solo E em entrevista ao jornal Correio, ele falou como surgiu o nome O Polêmico Entre aspas A história do polêmico começou por causa da resenha do futebol Quando eu fazia um gore aquela agonia E também questionava muito a marcação Aí a galera começou a dizer Rapaz, você é polêmico, viu? E aí pegou Até que em 2022, ele se destacou com a música Samba do Poli Mas deixa aqui embaixo nos comentários de onde você é E se a música Samba do Poli tocou aí Pois é rapaziada, vocês acabaram de assistir um pouco da história de O Polêmico Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou, deixe seu like e se inscreva aqui no nosso canal Para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Bom gente, muito obrigado por assistir até aqui Eu espero que vocês no próximo abraço e até qualquer momento Tamo junto Tchau